Senhoras e senhores, um bom dia. Sejam bem-vindos ao nono fórum catarinense sobre doenças raras. Este evento é uma realização da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, através da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira. Conta com a parceria da Associação Catarinense de Doenças Raras, ACDR e ACAMU. E conta também com o apoio da Universidade Federal de Santa Catarina, Hospital Infantil Joana de Gusmão, Hospital Universitário e Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. As doenças raras são caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais e sintomas e têm características peculiares que variam não só de doença para doença, mas também de pessoa para pessoa cometida pela mesma condição. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças raras afetam até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. No Brasil, há estimados 13 milhões de pessoas com doenças raras, segundo pesquisa da Interpharma. Existem de 6 a 8 mil tipos de doenças raras em que 30% dos pacientes morrem antes dos 5 anos de idade, 75% delas afetam crianças e 80% têm origem genética. Alguns exemplos dessas enfermidades são a doença de Fabri, que causa diversos sintomas que vão desde a alteração no sistema nervoso e problema de pele e nos rins, a mucopolisacaridose, que afeta a produção de enzimas e também a neuromielite óptica, que destrói os nervos ópticos da medula espinhal e da medula espinhal, entre outros sintomas. A iniciativa de promover este nono fórum catarinense sobre doenças raras partiu do presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa, deputado estadual doutor Vicente Caropreso. O encontro tem como principal objetivo hoje promover a atualização sobre as questões que envolvem as doenças raras por meio da informação, da acessibilidade e prevenção, despertando assim a atenção dos profissionais que atuam neste segmento, além dos familiares, comunidade em geral e autoridades envolvidas com os direitos da pessoa com deficiência, tanto na esfera municipal como estadual. Inicialmente, senhoras e senhores, nós convidamos para compor a mesa de abertura excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual doutor Vicente Caropreso. excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Antídio Lunelli. Senhora presidente e fundadora da Associação Catarinense de Doenças Raras, a CDR e a CAMU, e primeiro-membro do Conselho Deliberativo e coordenadora das Associações da Região Sul da Federação Brasileira de Associações de Doenças Raras, Margarete Carreirão. Para compor a mesa de abertura, convidamos excelentíssima senhora secretária de Estado da Saúde do Governo de Santa Catarina, Carmen Zanotto. Senhora presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Gianni Probstleit. Compõe também esta mesa de abertura o senhor diretor-geral do Hospital Infantil Joana de Gusmão, Levi Raul. As autoridades podem ficar à vontade para ocupar seus lugares. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina ainda registra e agradece a presença do senhor presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, senhor Paulo Sudovski. Senhor diretor técnico do Hospital Infantil Joana de Gusmão, Henrique D'Agostin de Arijona. Senhora coordenadora da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras, Jaqueline Reginato. Neste ato, também estava representando a secretária de Estado que já comparece nesse evento, mas obrigado pela presença, Jaqueline Reginato. Também registramos a presença do senhor assessor parlamentar André Henrique Lemos, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado estadual Mário Mota. Muito bem, senhoras e senhores, para iniciar os pronunciamentos desta mesa, nós gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra a presidente e fundadora da Associação Catarinense de Doenças Raras, Margarete Carreirão. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui, que saíram de suas casas, que vieram aqui, aprendiam um pouquinho mais das doenças raras. Gostaria de cumprimentar o deputado doutor Vicente Caroqueso, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e cumprimento a secretária Carmen Danotto e demais autoridades aqui presentes. Minha fala é curtinha, mas eu precisava falar um pouquinho sobre isso. Três em cada dez crianças com doenças raras, infelizmente, morrem antes dos cinco anos. Quando nós falamos em doenças raras, não basta abordar apenas a questão de alto custo dos medicamentos. É o que sempre vem em mente de todos nós. O medicamento é muito caro. É preciso falar na demora em aprovar novas drogas no nosso país. Fazer mais pesquisas, realizar diagnósticos precoces, sanar as dificuldades que famílias têm em acessar os poucos centros de atendimento que temos no país. Nosso Estado precisa, urgente, resgatar e ampliar o teste do pezinho. Diagnóstico e tratamento precoce ainda é a melhor solução para as doenças raras. Algumas das políticas que temos hoje não refletem de forma eficaz as necessidades reais e os desafios diários das pessoas com doenças raras. Pois essas políticas não abordam as questões socioeconômicas que atingem a comunidade rara. Essas pessoas precisam de mais atenção. Precisam sim de mais ajuda do Estado. Precisam que mais medicamentos sejam aprovados no Brasil. Que mais pesquisas sejam feitas. O debate não é se vale a pena gastar com medicamentos. Não. Aqui estamos falando se vale a pena salvar a vida de alguém. Vidas raras importam. Precisamos criar alternativas para salvá-las. Em pleno ano de 2023, ainda assistimos óbitos de pacientes que não têm acesso a um medicamento. Obrigada. Faz uso da palavra, neste momento, o senhor diretor-geral do Hospital Infantil Joana de Gusmão, Levi Raul. Bom dia a todos. Cumprimento aqui o nono fórum, os organizadores do nono fórum das doenças raras, em especial o deputado Vicente Carprezo, a senhora Margarete Carneirão, nossa digníssima secretária de Saúde, Carmeza Noto, e os demais componentes da mesa, deputado, presidente. Falar aqui, estar à frente do hospital infantil e falar sobre doenças raras, é falar sobre o mesmo objetivo. O hospital infantil é o centro de referência de atendimento em doenças raras. Temos aqui também o nosso diretor médico, nosso diretor técnico, doutor Henrique Arjona, sempre de parceiro, assim como eu, também agora representando nossos serviços que atendem as doenças raras, nossos serviços, tanto da bucomaxilofacial como do doutor Henrique de ortopedia, também é centro de referência e atendimento de doenças raras. Então, para nós, é importante estar aqui e mostra o comprometimento do hospital, assim como do governo, do governador Jorginho Melo e da secretária Carmeza Noto, o compromisso que a gente tem, que nós temos com o atendimento destes pacientes. Sabemos que, apesar de raros, não significa menos importância, muito pelo contrário. O desafio de todos nós é realmente levar a termo uma vida com qualidade. O hospital infantil hoje busca não só o aprimoramento de técnica, mas a intensificação do atendimento humanizado no hospital. Então, contem conosco e agradeço a oportunidade. Sempre. Obrigado. Para seu pronunciamento, nós convidamos, neste momento, a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Gianni Probstleite. Bom dia a todos. Cumprimentando o anfitrião de hoje, o deputado Vicente Caropreso, a nossa secretária da Saúde, Carmeza Noto. Cumprimento a todos os demais componentes da mesa, em especial a Margarete. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o filho da Margarete. E ela não se limitou em parar o trabalho ali. Ela continuou lutando por todas as crianças raras que nós temos no nosso estado. E no qual eu tenho um grande respeito à luta como mãe e como uma representante de um grupo que precisa ser ouvido. E que esse evento, ele traz a importância de a gente estar discutindo as doenças raras. Que a gente ainda tem uma grande dificuldade na questão desse diagnóstico. E quando a gente fala da dificuldade do diagnóstico, fala na execução do atendimento. A gente tem uma responsabilidade, pois sabemos que muitos educandos, atendidos nas nossas instituições parceiras, acabam tendo a omissão desse diagnóstico atrelado a uma deficiência múltipla. E que não são olhados. Nós tivemos um excelente trabalho na Pai de Balneário Camboriú, com o doutor Pina, que mapeou todas as crianças que estavam lá, e muitos eram crianças com doenças raras. Então, que a gente tenha um dia de esclarecimento, e que realmente o Estado possa estar contribuindo cada vez mais com os encaminhamentos necessários para essa área. Um bom dia a todos. Convidamos neste momento para fazer uso da palavra excelentíssimo senhor, deputado estadual, Antídio Lunelli. Cumprimentando aqui a nossa secretária de Saúde, Carmen Zanotto, e ao doutor Vicente Augusto Caropreso, que encabeça esta reunião. Cumprimento os demais membros da mesa. E quero aqui parabenizar ao excelente trabalho que o doutor Vicente sempre tem desenvolvido, juntamente aqui com a nossa secretária. E é um assunto importante que merece a sua discussão, principalmente quando se trata da questão do tratamento. tantas e tantas pessoas que nós temos aí, a questão de recursos também, para que conseguíssemos ter a viabilidade e o acesso a essas medicações. Então, fica aqui o meu fraternal abraço a todos e agradeço a oportunidade de poder participar. faz uso da palavra neste momento excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado estadual, doutor Vicente Caropreso. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Bom dia a nossa grande secretária, Carmen Zanotto, parceira, que veio para mais um desafio. Antes estivemos juntos aí, tudo é coisa meio que cabeluda, não é, Carmen? Em termos de, quando se discute se está à frente de uma pasta tão importante, é realmente um desafio. Mas quero me apresentar. Meu nome é Vicente Caropreso, tenho a cor da pele branca, cabelos grisalhos, olhos escuros, estou vestindo um terno azul e tenho 1,79m e estou aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu queria saudar além da nossa secretária, o amigo Antídio Lunelli, que tem sido um baita de um parceiro nas ações aqui no Estado, um grande crítico de determinados assuntos e é bom que tenhamos pessoas que não apenas batam palma, mas que atinjam muitas vezes o cerne de questões importantes, por isso me orgulho muito de ser parceirão dele e viver na mesma cidade e região. Obrigado por estar aqui, Antídio. Queria saudar a Margarete Carreirão, uma lutadora que puxa, sempre tem que ter alguém, Margarete, que puxa o carro, que puxa o trem. Tu és uma delas. Me orgulho muito de ser teu amigo e pessoas como você dão exemplo. Eu tive também na família a minha mãe, também foi uma guerreira no caso das pessoas com deficiência mental e a gente sabe o valor que essas pessoas têm e que se diferenciam no meio da sociedade para trazer à tona os problemas que têm e, de uma maneira ou de outra, melhorar a vida dessas pessoas. Muito obrigado. Queria saudar a Jeane Jeane, que tem o mesmo sobrenome do Levi, tem um pouco de Raul aí no meio, não é, Jeane? Presidente da Fundação Catarinense Educação Especial, uma pessoa que eu tenho muito orgulho também de ser amigo dela, tem um conhecimento vasto por ser técnica também da Fundação e tem levado a Fundação de uma maneira exemplar. Doutor Levi, que trabalha e que dirige o hospital, o diretor-geral do Hospital Infantil Jornal do Guzmão, que é o único centro de investigação e tratamento e abordagem dos casos de doença rara no Estado. Motivo do meu discurso, eu não ia fazer um grande discurso, mas eu vou tocar em alguns tópicos aí. doutor Henrique, que é o diretor técnico. Importante, importante aí tocar nesses assuntos que diz respeito à saúde pública do Estado, mas também algumas atitudes políticas que têm que ser tomadas e nós estamos falando aqui em 13 milhões de pessoas, 13 milhões de casos de doenças raras, não são poucos, é bastante. E se a gente analisar aqui 95% delas não têm tratamento específico, a gente está dizendo que são casos que geralmente não evoluem bem e que precisam não apenas do diagnóstico selado e que a gente sabe que em determinados e na maioria dos casos não têm um tratamento específico, mas tem que ter dignidade e conforto à família, portanto, de uma maneira multidisciplinar, elas merecem atenção. E, por isso, essa necessidade, através de uma emenda que eu fiz, deputada e secretária Carmen, de a gente, na medida do possível, transformar Santa Catarina num Estado exemplar nesse sentido, que a gente pudesse abrir pelo menos mais dois centros ou que seja um centro a mais de investigação e acompanhamento desses casos. É muito importante. Sobrecarrega aqui o hospital infantil e sobrecarrega as famílias que têm que se deslocar de lá, sei lá onde, ou no extremo oeste, ou no coração do Estado, em Blumenau, Joinville, em algum desses locais onde que o desenvolvimento científico e tecnológico facilita. E aí a gente encontra um grande desafio que a deputada Carmen, que é uma técnica de saúde, uma enfermeira, uma grande enfermeira que está tocando o nosso Estado, a dificuldade de nós termos de termos mais geneticistas. Isso foi um assunto abordado no ano passado e um ano retrasado e anos todos ali que a gente sabe que se conta nos dedos o acesso a esse diagnóstico. É muito difícil, que não servem apenas para doenças raras, mas para inúmeras outras doenças que nós precisamos de esclarecimentos e até um estudo mais aprofundado. Então, a gente sabe que o governador Jorginho Melo, ele tem essa vontade de expandir o estudo terceiro grau com bolsas, enfim, mas em determinado momento, principalmente na saúde, deputada Carmen, nós temos que ver de como nós vamos prover o Estado com algumas especialidades que faltam. Uma delas, eu disse, a inauguração do tomógrafo na semana passada, que é uma coisa rara, uma espécie rara no contexto social e médico no Estado, que são o quê? Pediatras. Não tem mais. Cadê os pediatras? Pediatras. Nós temos que incentivar a formação de mais pediatras. Tudo bem, nós temos uma medicina socializada em vários pontos do Estado, equipes de saúde da família, mas o pediatra é o pediatra. E isso impacta em todo o desenvolvimento da criança, o envolvimento dos pais com o desenvolvimento dos filhos, os problemas dos filhos, e também essa carreira de genética. Eu tenho uma lei aprovada aqui na Alesc, eu agradeço demais os deputados, Antídio, por ter melhorado, vamos dizer assim, um upgrade no teste do pezinho. O que se quer com isso? A notificação compulsória dos testes que dão positivo. muitas vezes esses testes ficam lá, ficam lá com aonde que são colhidos os testes, voltam lá, e a mãe não se acha, a criança não se acha, então a gente sabe que tem que se chegar o quanto antes, por exemplo, num caso de fenilcetonúria, que é uma doença rara, se não for tomada as medidas urgentes de mudança de alimentação, vai ter uma lesão cerebral irreparável o resto da vida. eu tive, porque sou médico neurologista, fui médico da PAI de Jaraguá do Sul, e infelizmente a gente se deparou com casos que poderiam ter tido uma evolução diferente. Deficiência mental severa, dependência, epilepsia, distúrbio de comportamento grave, esse é o resultado de uma doença que poderia ter sido detectado antes e tomado as medidas, que não é nenhum medicamento caro, é um leite diferente, mas é uma alimentação que tem que ser dada para evitar essas lesões. Então, eu gostaria de dizer que eu estou muito honrado e estar mais uma vez aqui abrindo esse espaço, abrindo esse espaço de divulgação que faz a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. ela traz informação de qualidade, ela participa diretamente com parceira com a Secretaria de Saúde, com a Fundação Catarinense de Educação Especial, com a Secretaria de Educação. É um entrelaçamento de pessoas para dar melhores condições de vida às pessoas e que despertam nos técnicos aquela curiosidade atinente a quem quer mergulhar em determinados assuntos. Por isso, nós estamos realizando só essa semana mais um grande encontro em Pouso Redondo de Autismo. Vou participar amanhã, faço uma palestra em Rio dos Cedros e por aí vai. Nós temos uma agenda muito intensa para levar justamente informação de qualidade. A gente contrata pessoas através da Escola do Legislativo. Esses palestrantes, eles ficam das 8 da manhã até as 5 da tarde e o pessoal não desgruda, ficam olhando até no almoço, vão lá, perguntam o que é, o que não é, discutem casos clínicos, principalmente o transtorno de espectro autista, que é sempre uma curiosidade muito grande, já que nenhum é igual ao outro, cada um tem uma nuance em determinada situação e, às vezes, um técnico, a opinião de uma pessoa em especial com conhecimento amplo pode solucionar ou melhorar o encaminhamento de determinada situação clínica. Então, dou o meu bom dia a todos, agradeço a Assembleia através da Escola do Legislativo, todos que estão trabalhando aqui, os funcionários da casa, e passo a palavra à doutora Carmen Zanotto, forte, lajeana, e que está com a saúde de Santa Catarina nas mãos. Muito bom dia, Carmen. Obrigada, bom dia. A partir das falas da mesa, eu vou me permitir inverter um pouco os meus encaminhamentos que eu tinha organizado até a manhã de hoje. Primeiro, justificando meu atraso de dez minutos, é que eu comecei uma reunião exatamente às 7h30 da manhã, tratando os nossos hospitais da Grande Florianópolis com o grupo de engenharia da secretaria e o secretário adjunto de infraestrutura, porque nós temos um prazo limitado para fazer as adequações das nossas unidades. Mas quero agradecer ao deputado Vicente, dizer ao deputado Vicente e toda a equipe da LESC que estão à frente desta pauta o quanto esta pauta precisa e deve ser debatida nos parlamentos, porque foi a partir da demanda, deputado Lunele, da sociedade civil, via parlamento, que os pacientes com doenças raras passaram a ter visibilidade, porque, apesar de serem 13 milhões a estimativa de brasileiros, ainda são brasileiros invisibilizados. Nós não podemos nos esquecer disso. E a fala da Margarete, que eu tenho uma relação de respeito gigante em nome dela, quero saudar todos os presidentes de entidades e toda a sociedade civil e familiares, é uma fala de uma mulher que traz angústia. É uma fala, presidente Gianni, e doutor Levi e doutor Henrique, que nós, na condição de gestores, precisamos ouvir com mais atenção. Digo isso com muita tranquilidade, porque, durante todo esse período em que eu estou na Câmara Federal, eu sempre discuti esse tema. Eu sempre procurei participar ativamente, inclusive, das defesas dos direitos das pessoas com doenças raras, quando a gente conseguiu, no governo passado, nos primeiros meses, ainda com o então ministro Mandetta, incorporar o primeiro medicamento da AME, que, até aquele momento, nós só tínhamos aquisição por via judicial. Mas a Jaqueline vai fazer a parte da apresentação, vou pedir a ela, porque ela é a nossa técnica da secretaria, mas eu não posso me furtar de dizer aqui que, para mim, e tomara que eu esteja equivocada, e só estou na secretaria há um pouco menos de quatro meses, existe um abismo entre a portaria 199, que é a portaria que cria a política nacional de atenção integral à pessoa com doenças raras, e o dia a dia das famílias das pessoas com doenças raras. Se nós não aceitarmos o diagnóstico, nós não vamos resolver o tratamento. E isso nós precisamos. A fala da Margarete é a fala das mães, é a fala dos pais, e as falas que nós, do poder público, precisamos prestar atenção. Por isso que, muitas vezes, a gente corre para um evento, vai lá, fala bonito e volta para as atividades, e aquilo não faz parte da pauta. E, quando o governador Jorginho me convidou, eu disse que aceitava com algumas condições. Uma delas é a gente enfrentar a política pública da primeira infância, porque, se nós não cuidarmos das crianças de zero a seis anos, não adianta a gente querer cuidar na outra fase da vida, porque 90% das conexões neurológicas acontecem nesta fase, que é a fase de ouro, porque não basta amar e cuidar da criança, a gente precisa estimular. Os idosos, que nós podemos, sim, ser um Estado amigo do idoso e não dá para ter a maior longevidade do país sem qualidade para esse idoso, quando ele não tem acesso a uma cirurgia de quadril e acaba indo para a cadeira de rodas ou tendo outras complicações de tanta medicação que ele toma para a dor. A questão da violência contra nossas mulheres e nossas crianças e as doenças raras. Digo isso porque eu participei, inclusive, do processo de habilitação, doutor Levi, do hospital infantil como centro de referência. E tamanha foi a nossa frustração quando a gente não conseguiu dar continuidade no processo de habilitação do hospital universitário. E por que nós temos que ter, além do hospital infantil, outros centros que eu concordo em grau, número e gênero com vossa excelência, deputada? Grau, número e gênero. Temos condições, sim, de ter, do meio para o extremo oeste ou do planalto serrano para o extremo oeste, um serviço, sul do estado outro, norte outro e grande Florianópolis. No mínimo, quatro serviços. Que a gente possa ter nesses serviços a atenção integral. Porque o que a gente tem hoje são algumas coisas fracionadas, fragmentadas. mas nós não temos atenção integral. Para a gente ter ideia, já que ele vai apresentar, nós temos quatro centros de reabilitação. Só que do planalto serrano ao extremo oeste não tem nenhum. Então, nós precisamos, não dá para o centro catarinense de reabilitação viver isolado no seu mundo, sem conexão com o hospital infantil, que é o centro de referência. não dá para o centro catarinense de reabilitação continuar vivendo, e essa foi a primeira demanda que nós pedimos ao doutor Marcelo, isolado dos outros quatro, dos outros três serviços que temos no estado. Porque, se aqui e é daqui que sai a diretriz, a gente precisa fazer com que essa diretriz chegue lá na ponta. Quando uma pessoa vai para o SARA, que vai para o direito, e que lá recebe a orientação e é direito de pai e mãe buscar até a última instância aquilo que vai aliviar seu coração, é direito, e ele pode chegar na última instância e lá dizer, olha, paizinho, mãezinha, vocês precisam fazer a manutenção, vocês precisam cuidar, amar, alimentar, mas o quadro clínico é reversível, a gente alivia o coração. Digo isso, gente. Como filha de uma senhora que partiu com 94 anos, meu irmão mais novo é um homem, talvez, com a idade da grande maioria de vocês que estão aqui, foi o último a nascer, eu sou de parto domiciliar, ele foi de parto normal hospitalar, e o oitavo, a mãe dizia, está passando da hora, está passando da hora. A lesão cerebral que ele teve, porque ele tem deficiência intelectual, ninguém viu no hospital. E nem nos primeiros anos de vida. Pensem isso há muitos anos atrás, mais de 50. Mas, para aquela instituição de saúde, tudo foi feito. Se a gente quiser olhar como tudo foi feito, tudo teria sido feito, mas não foi feito. porque tinha uma senhora que estava dizendo que estava passando da hora. E não era porque tinha tido sete filhos de parto normal que o oitavo também poderia ser de parto normal. E quantas crianças nós temos que nascem ainda nessas condições? Então, em uma mãe com um filho com doenças raras, 70% delas são abandonadas pelo marido. Isso são estatísticas, isso não é nenhuma invenção. Isso é o que, de fato, acontece. Porque, sim, ela muitas vezes, inclusive, se trabalhava, tinha que deixar o trabalho da complexidade que é para cuidar daquele filho. Então, nós temos vários diálogos que nós podemos fazer que vão desde a tensão do pré-natal, que a gente precisa ter pré-natal de qualidade de novo. Não basta nós termos as sete consultas. A pandemia está nos deixando legados muito mais complexos. Por que, no ano passado, mesmo com a pandemia, as UTIs neonatais não estavam lotadas? Discuti esse tema ontem à noite com duas médicas neonatologistas. Tem que ter uma explicação. Não é normal você aumentar os leitos de UTI neonatal e você lotar esses leitos conforme você vai aumentando. Não faltou nenhum leito para nenhum bebê. Mas como é que está a condição desse pré-natal? Aí, eu vou trazer uma demanda para esta mesa, porque eu preciso publicizar. O deputado Vicente trouxe aqui a questão da fenilcetonúria, que é um dos primeiros exames que a gente já faz há muito tempo na triagem neonatal, que é o teste do pezinho, mas que, quando a gente vai ouvir a equipe do hospital infantil, o relato para eles, e eu tive a oportunidade de receber a senhora Margareth já no primeiro mês na Secretaria de Estado da Saúde, nós temos um delay entre a realização da coleta do material, o encaminhamento para o Paraná e o retorno para o estado de Santa Catarina. Se eu perco 12 dias para fazer a intervenção do tratamento, eu estou condenando aquela criança a 12 dias com perda de neurônios. Então, deputado Vicente, nós temos que rediscutir se Santa Catarina reassume a triagem neonatal, porque, se os médicos especialistas estão dizendo, é porque tem alguma coisa e sempre a gente tem que prestar atenção nas falas, sempre, gente. Quando um fala, dois falam, três falam, a gente precisa prestar atenção. Então, nós temos que rediscutir a questão da triagem neonatal, que é o primeiro passo. Dentro da triagem neonatal, nós temos que discutir o que nós, no Congresso Nacional, aprovamos, que foi a ampliação dos exames, das patologias, mas em que ordem cronológica dessas patologias quando a gente consegue incluir a terapia gênica para quem tem AMI, que é aquela medicação agora de seis milhões de reais, mas conseguimos só até seis meses. Se nós não tivermos um exame antes dos seis meses e um diagnóstico fechado antes dos seis meses, nós vamos continuar repetindo o processo da judicialização. Por que? De direito. do pai e da mãe com seis meses e dez dias recorrer a ir no calvário da via judicial? A nossa luta no Congresso era pelo menos, e na Anvisa tinha entrado para até três anos, sabemos que nos outros países realmente era até seis meses, mas a gente tinha a expectativa que pelo menos a gente conseguisse, deputado Lunelli, pelo menos até um ano. Não conseguimos. Mas então estamos aí com seis meses e temos que dar conta desse diagnóstico em seis meses. De que jeito dar conta desse diagnóstico em seis meses se, em uma unidade básica de saúde, a gente tem o bebê indo e voltando? E, quando uma mãe vai e volta, não é porque ela não tem o que fazer. Ela vai e volta porque ela não está conformada com aquilo que o seu bebê tem. e aí vem o acesso à média complexidade e o acesso ao geneticista, que precisamos de mais geneticista, que nos ajude a fechar o diagnóstico o mais rápido possível. E, depois do diagnóstico, nós precisamos do tratamento. Eu sei, sim, o quanto dói quando a Conitec sou gestora, gente. Eu sei que também está do outro lado da mesa, porque eu já estive do outro lado da mesa cuidando do orçamento. a gente sabe que o orçamento público é limitado. Mas, quando você escuta um parecer que o custo-benefício não justifica a inclusão, o que não é raro a gente ouvir isso, nos pareceres da inclusão. A gente sabe do mercado internacional, a gente sabe que o Brasil é um grande mercado e aqui a gente precisa também falar sobre isso. é um grande mercado, inclusive da indústria farmacêutica, porque o Brasil é, sim, o mercado mais favorável para as compras públicas. Eles já aprenderam que é bom fornecer por ação judicial, porque eles têm aquilo garantido ou numa ponta ou na outra ponta. Mas a gente precisa, dentro dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, incluindo os novos tratamentos. Isso faz parte, exceto que a gente mude a Constituição. E ninguém quer mudar a Constituição naquilo que está ali garantido, saúde é um direito de todos, dever do Estado, mediante as políticas públicas. Tem, sim, uma vírgula e o financiamento. Tem. Faz parte. Mas a gente precisa, dentro daquilo que a gente tem, pelo menos reduzir o abismo. E reduzir o abismo é lá atrás. Nunca esqueço. Eu estava na Secretaria de Estado da Saúde com o então deputado e secretário Fernando Coruja quando a gente trouxe de São Paulo o tratamento da osteogênese imperfecta para o hospital infantil. Aquelas crianças dos ossos frágeis já são jovens e alguns adultos. E é muito bom que eles sejam adultos, gente. É maravilhoso. Significa que a gente deu qualidade. Que eles sobreviveram e estão sobrevivendo e estão vivendo com qualidade. Mas a pergunta do hospital infantil para nós é e agora? Quem vai dar continuidade ao tratamento? Para onde vamos encaminhar? Porque a gente não pode esquecer que quanto mais a gente vai melhorando os serviços de saúde e sim nós temos mais crianças com doenças genéticas, nós temos mais crianças com deformidades que hoje estão chegando na universidade. Por quê? Porque aqueles recém-nascidos que estavam condenados lá atrás a morrer nos primeiros minutos de vida ou nas primeiras horas nos primeiros dias, com o aumento da tecnologia, com o aumento dos neonatologistas, com o aumento dos leitos de UTI neonatal, eles são crianças jovens que estão convivendo conosco. Uma pessoa com raras não é para os primeiros anos de vida. ela é do serviço público de saúde para o longo da vida. E nisso a gente precisa discutir. Pelo menos, no mínimo, um centro para adultos. No mínimo, um centro para adultos. No mínimo, quatro. E aí eu fico, para ser mais modesta, com a proposta do deputado Vicente. Mas esses centros têm que ter... não dá para nós começar a fracionar. Esse serviço cuida disso, aquele outro cuida daquele outro, aquele outro cuida daquele outro. A Jaqueline vai falar. Tem um processo de habitação em Brasília, em Blumenau. Mas para qual é o conjunto de patologias? Tem um em Concórdia? Mas nós vamos ficar abrindo serviços para uma patologia? se eu preciso de equipe multidisciplinar? E, naquela região, eu posso ter um conjunto pequeno de pessoas? Ou daquela patologia menor ainda? Então, a organização e a otimização, quando se fala de orçamento público, passa por aí. Então, eu queria fazer essa fala porque eu tenho esse compromisso. Eu tenho esse compromisso desde, Janine, de quando eu estava nos primeiros meses do governo Luiz Henrique, num auditório de um hotel. E a Janine levantou no auditório e questionou a Secretaria de Estado da Saúde e da Política para a Pessoa com Deficiência. E, naquele momento, a Secretaria de Estado da Saúde comprava a prótese ocular como se compra uma caneta BIC. Essa não é BIC, é uma caneta chique do deputado Lunelli que me emprestou para fazer minhas anotações aqui. Mas era exatamente assim que se comprava uma prótese ocular. Avançamos bastante. Avançamos no cofinanciamento das APAES. Avançamos na reabilitação das APAES. Mas não podemos esquecer que estamos aí com um grupo gigantesco. gigantesco. E aí eu quero pautar esse assunto também. Nós precisamos discutir um pouco mais, estamos ainda no mês, o diagnóstico do autismo. Será que estamos acertando o diagnóstico? Será que todos que estão fechando o diagnóstico têm condições clínicas para fechar aquele diagnóstico como autismo? Tomara que sim. Caso contrário, nós também podemos estar cometendo um equívoco. Então, aos pais, e falo isso porque eu não vou ser na Secretaria de Saúde diferente, eu estou indo para Brasília amanhã. Uma das minhas pautas é uma ação judicial que, no nosso entendimento, quem tem que bancar é o Ministério da Saúde que já está com a medicação em um valor menor que a terapia gênica, que são os 6 milhões de reais. Agora, a gente não pode demorar para dar acesso se a medicação está reconhecida e o resultado é melhor com 6 meses, dá acesso com 2 anos, 3 anos. E aí, doutor Levi, a gente conhece a expertise e a Margarete esteve conosco também dentro do hospital infantil. Não é, Margarete? Nós precisamos acompanhar os desfechos clínicos. E, para acompanhar o desfecho clínico de algumas das doenças raras, também não é a gente espalhando elas no Estado, nem no país quando você não tem os especialistas para acompanhar. E, quando a gente fala de especialista, a gente não fala só do geneticista, do médico especialista. Nós estamos falando do fisioterapeuta, do psicólogo e dos demais profissionais que fazem o acompanhamento da evolução dos pacientes. Então, acho que eu falei demais, mas eu precisava dizer. Para mim, ainda em Santa Catarina, tomara que eu esteja equivocada por ser os primeiros dias de secretaria. Tomara que eu esteja equivocada. Mas ainda existe, também aqui em Santa Catarina, um abismo entre os textos legais, as portarias, as orientações e o acesso. Nós só vamos ter qualidade quando a gente reduzir esse abismo entre o que está escrito e o que eu consigo ter. Muito obrigada. E esse é o desafio da secretaria. Ouvi a demanda da sociedade civil, porque os raros deixaram de ser tão raros em função dos movimentos sociais. Não esqueçam disso. Não foi por vontade do poder público. Foi pela participação efetiva de cada uma das sociedades das pessoas com doenças raras, que começaram a cobrar, judicializar e dizer que nós estamos aqui. Somos tão importantes quanto os cardiopatas, quanto os hipertensos, como as pessoas que precisam dos tratamentos oncológicos. Somos tão importantes quanto. E isso é que está dando visibilidade e que está fazendo com que a gente paute por vários meses várias patologias. Amanhã, por exemplo, em Brasília, a gente vai ter o Fórum de Triagem Neonatal. Na semana passada aconteceu um congresso internacional em São Paulo, que o doutor Paulo, que é um dos nossos médicos do Hospital Infantil, estava presente. Amanhã, em Brasília, e vai ter, sim, representação de Santa Catarina, deputados. Deputados, e essa casa é a casa do acompanhamento do orçamento, da fiscalização das ações da Secretaria de Estado da Saúde. e lá nós vamos discutir de novo, verificar as experiências dos outros estados e buscar uma alternativa para a triagem neonatal. Porque não dá para você ouvir de um especialista dizendo que estamos tratando com 12 dias a mais, ao invés de ser com 12, estamos tratando com 24 dias, e esse período de 12 dias a mais pode, sim, estar comprometendo a saúde dessa criança com fenilsetonura. Então, nós precisamos agir e agir com rapidez. Muito obrigada. Não sei se eu me estendi. Se vocês querem que a Jaqueline me apresente rapidamente, fique agora ao encargo da coordenação. Mas eu precisava fazer essa fala como enfermeira, como parlamentar e como gestora pública que sou. Muito obrigada. Muito obrigado, excelentíssima secretária, Carmen Zanotto. Nós agradecemos todas as autoridades constituídas à mesa. Os senhores e senhoras podem ocupar seus lugares no auditório para darmos seguimento às apresentações do dia de hoje. Obrigada. Antes de... Enquanto a Jaqueline e a Reginato vão preparando seu material aqui para complementar um pouco mais da fala da secretária Carmen Zanotto, nós aproveitamos para registrar e agradecer também a presença do coordenador de políticas públicas para a pessoa com deficiência e doenças raras, seu Rafael Santini Coimbra. Neste ato está representando o presidente da Comissão de Deficiência da Câmara Municipal de Florianópolis, o vereador Gabriel Meurer. Gabrielzinho. Jaqueline Reginato está preparada, o microfone método do céu. Bom dia a todos. Com grande satisfação estar aqui representando a secretaria, fazer essa fala breve, então, sobre as ações. Eu vou falar, vou focar nas ações que a Secretaria de Estado vem fazendo nas doenças raras. a nossa secretária já colocou os grandes desafios, as angústias que a gente tem. Eu coordeno a área da pessoa com deficiência desde 2006 na Secretaria de Estado e, junto com a nossa enfermeira, a Geisa, que está aqui, também presente, a gente assumiu esse desafio em 2021. E aí, eu vou falar para vocês um pouquinho o que a Secretaria de Estado vem fazendo desde então. Eu vou passar só esses dados que falam da portaria, já foi falado em relação à prevalência, à incidência das doenças raras. Então, a gente tem, entre as causas de doenças raras, 80% delas são genéticas e 20% de origem não genéticas. No Ministério da Saúde, a gente já tem hoje 39 PCDTs, planos e diretrizes terapêuticas estabelecidos. Em Santa Catarina, a gente iniciou com 22 patologias com maior prevalência e incidência, onde a gente está organizando esse fluxo e buscando novos serviços e alternativas para ampliar o acesso e a qualidade do atendimento. Essas são as patologias, depois a gente pode estar passando, mas todas elas já têm PCDT. quais foram as estratégias adotadas e o que a gente já avançou. A gente estruturou o serviço na Secretaria em 2021 e, a partir daí, a gente começou a fazer o mapeamento das doenças raras no Estado a partir dos dados da assistência farmacêutica, tanto da Secretaria quanto dos 295 municípios. Então, dentro dessas 22 patologias, a gente começou a mapear o número de pessoas com doenças raras no Estado. Hoje, a gente já tem cadastrado mais de 6 mil pessoas com doenças raras dentro dessas 22 patologias. Aprovamos, no ano passado, a Deliberação 121, que estabelece a diretriz para as doenças raras no Estado de Santa Catarina. Iniciamos também, nesse mesmo momento, a depuração das filas, tanto da genética como para a neurologia, do Hospital Infantil Joana de Gusmão, que é o serviço de referência. A gente tem uma fila bastante grande, tanto nas duas especialidades, justamente pelo que foi colocado pela mesa anteriormente, da questão da dificuldade do geneticista, que é algo que a gente precisa ampliar, precisa ampliar nos serviços. A atualização dos protocolos de acesso tanto da genética quanto da neurologia. Iniciamos já no ano passado a capacitação dos profissionais da atenção primária e saúde, dos médicos, para o encaminhamento à consulta com o geneticista a partir de um protocolo de acesso. Então, a gente teve essa parceria com o Hospital Infantil, que a geneticista lá, a doutora Loíse, organizou e fez esse protocolo, esse treinamento. a capacitação das equipes da atenção primária e de urgência e emergência. O ano passado, a gente fez 28 web palestras online, levando ao conhecimento dos profissionais da rede. E essas web palestras estão se transformando agora num curso online, que a Escola de Saúde Pública vai oferecer aos profissionais de saúde, à população em geral, e que a gente tem o objetivo de ampliar para as outras escolas de saúde públicas e nos outros estados. Também, agora, em 2023, vai ocorrer o primeiro seminário de atenção à saúde das pessoas com doenças raras, em parceria com a Comissão de Saúde da LESC, a Escola Legislativa, que já vai ocorrer no dia 22 e 23 de agosto de 2023, aqui na Assembleia Legislativa em Florianópolis. Então, em breve, vai estar na página da LESC para as inscrições. Também é uma vontade que a gente vai discutir com a nossa secretária num próximo momento, que hoje a gente tem 62 pacientes de epidemiólise bolhosa e mais alguns pacientes de ictiose, e hoje eles só conseguem os curativos, que é uma necessidade bem grande desde que ele nasce a utilização via judicial. Hoje, só nove pacientes recebem judicialmente. Então, isso é uma proposta nossa, enquanto área técnica, da gente possibilitar a via administrativa de forma legal a padronização desses curativos. A abertura do Ambulatório de Esclerose Múltipla é um ambulatório que já existia no Hospital Governador Celso Ramos, é algo que a gente vem discutindo para reabrir, é um ambulatório bem importante, discutimos com a associação e a gente quer reativar esse ambulatório não só no Hospital Celso Ramos, mas em todos os serviços que são referência em neurologia. A capacitação em mucopolisacaridose com os agentes de saúde nas 17 regionais, a gente fez uma conversa com o COSENS, isso já está acontecendo nas regiões de saúde e a gente vai capacitar os agentes comunitários de saúde sobre esse tema. O curso de doenças raras, então, que eu falei, que logo em 60 dias ele vai estar disponível, então, a partir daquelas 28 web palestras do ano passado, a gente organizou o curso que vai estar disponível através da Escola de Saúde Pública. Então, para levar a população ao conhecimento também das doenças raras. hoje, então, como a secretária falou, a gente precisa ampliar os serviços de referência, eu também concordo que não adianta a gente ficar tendo serviço especializado nisso, naquilo, nós temos que ter serviço de referência, não só infantil, como adulto. Então, hoje, o serviço existente é o infantil como referência em doenças raras, e o Hospital São Francisco de Concórdia, ele é um centro de referência para a AME, lá na região do Meio Oeste. A Renal Vida em Blumenau também está tramitando no Ministério a habilitação dele, mas é como serviço de atenção especializada para algumas patologias, que são os eusinatos do metabolismo, doenças autoimunes e inflamatórias. Estamos também em conversa com um hospital que é referência em neurologia e caçador para o atendimento de algumas patologias do Eixo 2, porque eles não têm geneticista, então eles não conseguem se habilitar como doenças raras, mas a gente fez uma conversa, fazendo uma conversa com a direção lá para a gente tentar que eles atendam pelo menos o Eixo 2. Então, hoje, no Estado, a gente tem um vazio assistencial muito grande, a gente só tem o hospital infantil como referência, aí a secretária falou dos centros especializados em reabilitação, porque eles são centros especializados em reabilitação na área da deficiência, mas acabam atendendo as pessoas com doenças raras que necessitam do serviço de reabilitação. Então, hoje, a gente tem cinco no Estado, Blumenau, Itajaí, Florianópolis, Criciúma e Lages, então a gente ainda tem um vazio muito grande. Ontem, tivemos uma notícia excelente, tivemos uma reunião com a Universidade de... Não, a Universidade de Joaçaba, lá do Contestado, eles já estão... já chegou o processo lá na secretaria para se habilitar como um ser três de física intelectual e auditiva. E aí a gente vai ter que correr em Brasília para que essa habilitação saia. Então, a gente vai ter um serviço aqui. Nós temos o infantil, temos que... Eu acho que a gente precisa retomar a conversa com a HU, a gente sabe das dificuldades, mas é um serviço que já atende, nós precisamos retomar para que ele seja a referência. Fizemos algumas conversas, estamos em tramitação com lá em Chapecó, o Regional do Oeste. Blumenau já está em processo de habilitação, então a gente precisa avançar no Meio Oeste, Grande Oeste, Planalto Norte, Joinville, tem muito hospital, acho que a gente precisa retomar as discussões para a gente tentar ampliar os serviços. Essa construção, claro, ela vai ser discutida regionalmente, porque ela tem que passar pelos municípios, pelos gestores, mas é de suma importância que a gente amplie o número de serviços, que a gente padronize os curativos, os medicamentos que ainda não estão padronizados e que a gente amplie também o serviço de reabilitação. Aqui estão os nossos contatos, lá da Secretaria, o e-mail, o telefone. Eu coordeno a área da pessoa com deficiência e doenças raras, a Geisa, a nossa enfermeira, é a responsável direta pelo serviço de doenças raras e a gente se coloca à disposição de vocês para que a gente possa juntos estar ampliando esse trabalho. Obrigada. 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 Muito obrigado, Jaqueline Reginato. Nós damos seguimento às palestras programadas para a parte da manhã. Neste momento teremos a apresentação doutor Marco Antônio Curiati vai falar um pouco sobre a relação entre a doença de ácido graxo de cadeia longa e o desenvolvimento infantil. Doutor Marco é médico geneticista pela Universidade Federal de São Paulo, geneticista e membro afiliado da Sociedade para o Estudo dos Erros Inatos do Metabolismo. Vai participar com a gente online? Bom dia a todos. Deixa eu compartilhar aqui a minha aula. Tá nos ouvindo? Tá funcionando tudo direitinho aí, doutor Marcos? Tudo certo. Vocês veem meus slides? Já, já estamos vendo os slides. Fica à vontade. Tá, Ju. Bom, muito bom dia a todos. Gostaria primeiro de agradecer o convite para participar. Acho que iniciativas como essa de divulgação de conhecimento nas doenças raras são fundamentais. Acredito que toda a estruturação do conhecimento começa sim nessa divulgação sobre as doenças raras. A gente falar sobre elas é muito importante porque são doenças que fogem do cotidiano do médico generalista. Então, nós aqui como serviço terciário, como serviço de referência, assim como a grande maioria dos serviços de referência em doenças raras, só vão conseguir receber o paciente, né, caso quem esteja assistindo o paciente na atenção primária saiba reconhecer uma doença rara, né, por isso que é fundamental essa divulgação do conhecimento, né, isso é importante para sim a gente conseguir diminuir, né, abreviar esse tempo de diagnóstico desse paciente, porque a gente sabe que quanto mais precoce o diagnóstico, mais precoce instituído o tratamento naquelas doenças que são tratáveis, obviamente, né, melhor vai ser o desfecho, muitas vezes a gente evita sequela, a gente evita uma repercussão neurológica desse paciente, né, que vai acarretar para a vida dele, né, uma série de deficiências, né, que isso vai ter um grande impacto na qualidade de vida do paciente, né, e também pensando um pouco no lado da saúde pública, isso vai onerar o sistema de saúde de uma maneira muito maior do que se a gente fizer esse diagnóstico precoce e tratar esse paciente o quanto antes, tá, então agradeço aí a oportunidade de estar aqui hoje divulgando também um pouquinho do nosso trabalho aqui na Universidade Federal de São Paulo, tá. Então, antes de mais nada, antes da gente entrar, sim, nesse mundo dos distúrbios de beta-oxidação, eu gostaria de, antes de mais nada, explicar o que é, né, um defeito de beta-oxidação. Há muito grosso modo falando, né, a beta-oxidação de ácido graxo é a queima de gordura, né, toda aquela queima da gordura pra obtenção de energia pro funcionamento do nosso organismo, tá. Como tudo no nosso organismo, a gente tem um controle que é feito pelo nosso material genético, que é pelo nosso DNA. E, no metabolismo não é diferente. Todas as nossas reações químicas metabólicas são mediadas pelo nosso DNA, né, através de genes que fazem, que dão a receita pra gente produzir as enzimas, né, essas enzimas que são os grandes responsáveis, elas que vão fazer as reações químicas acontecer. E a receita delas tá lá no nosso DNA. Se a gente tem uma alteração em algum gene que produz alguma dessas enzimas, a gente vai ter uma atividade enzimática diminuída e, a partir daí, uma via metabólica não vai funcionar da maneira como ela deveria, né, e aí a gente vai ter um defeito no nosso metabolismo, um R-nato do metabolismo, tá? Falando mais especificamente da parte da beta-oxidação, né, do metabolismo das gorduras, a gente tem várias enzimas responsáveis por esse metabolismo, né, de acordo com o tamanho da gordura que eu tô metabolizando, eu tenho uma enzima diferente e responsável, então a gente divide as gorduras por quantidade de carbono que elas possuem, né, então a gente trabalha com gorduras de cadeia curta, média, longa, muito longa, né, isso, todo o organismo trabalha com todos esses tipos e cada metabolismo é um metabolismo separado, né, pra cada tamanho de gordura e a gente tem doenças relacionadas a cada um desse tipo de cada um desses tipos de metabolismo, tá, hoje eu vou comentar aqui pra vocês um pouco, né, prometo que vou falar o menos mediquês e mais português possível, né, sobre os defeitos de beta-oxidação de cadeia longa, tá, então, o que acontece, quando a gente tem esse defeito no metabolismo da gordura, a gente vai ter, consequentemente, uma dificuldade do organismo obter energia durante o período de jejum, tá, então, essa, todo esse período de jejum, no momento que a gente não come, a gente depende da beta-oxidação pra fornecer energia, tá, então, é uma fonte fundamental de obtenção de energia pra todos os tecidos do corpo, mas, obviamente, tecidos que consomem mais energia vão demandar mais da beta-oxidação, né, por isso que a gente sempre fala que as alterações principais que a gente vê na beta-oxidação são musculares, né, músculo esquelético, músculo cardíaco, hepáticas, neurológicas, em alguns casos, tá, porque são os órgãos que demandam maior consumo de energia, tá, e o que acontece, se por acaso esse paciente ficar um período mais prolongado do que ele tolera em jejum, ele vai ter uma deficiência aguda da produção de energia, porque ele não vai conseguir queimar a gordura corretamente para manter o corpo funcionando redondinho, e isso vai fazer com que o paciente entre numa situação que a gente chama de descompensação metabólica, tá, essas situações são graves, potencialmente letais, e a gente necessita, na maioria das vezes, de uma intervenção hospitalar para manejo desse paciente, tá, na maioria das vezes, quando o paciente nunca apresentou uma descompensação ainda, né, um paciente que ainda está estável metabolicamente, quando a gente tem a compensação, é uma situação crucial, aí, muitas vezes estabelece aí uma relação vida ou morte a depender da maneira com que é abordada, da velocidade com que é abordada, do diagnóstico rápido, do tratamento rápido, tá, então, todos esses, todo esse grupo da beta-oxidação, né, incluído de cadeia longa que eu estou falando aqui hoje, ele tem, sim, um risco iminente sempre de uma descompensação metabólica, tá, em tratamento ou não, mas lógico que em tratamento o risco cai consideravelmente, tá, mas são pacientes que sempre a gente tem que estar de olho pra tratar eles da melhor maneira possível e caso eles tenham uma descompensação a gente manejar o mais rápido possível pra evitar uma sequela ou mesmo até o óbito. É uma doença, como todas as doenças metabólicas, né, que acarretam um impacto muito importante na vida dos pacientes e da família, né, porque são doenças que a gente sempre tem que estar de olho, o paciente sempre tem que estar fazendo a dieta da maneira adequada, calculando as quantidades, consumindo as alimentações, a gente vai citar daqui a pouco, né, um pouquinho melhor, sempre se alimentando conforme a dieta, sempre fazendo seu tratamento adequadamente, preocupado se ele tá doente ou não, se ele tá com quadro infeccioso ou não, né, por quê? Porque as questões dos quadros infecciosos, por exemplo, pode levar com que ele faça uma descompensação, a infecção para qualquer organismo é um estresse metabólico, a gente demanda mais do metabolismo nos períodos infecciosos e esses pacientes que têm doenças metabólicas, quando estão doentes, quando exigem mais do metabolismo, pode ser um gatilho para uma descompensação, por exemplo, tá? Pra esses pacientes que a gente trabalha essa questão da obtenção de energia como deficiência, o exercício físico também pode ser um gatilho para descompensação, então, são pacientes que tem que ter uma vida muito controladinha, né, pra gente evitar que ele faça uma descompensação por um gasto energético acima do que o corpo consegue trabalhar, por exemplo, né, então, são situações que levam a uma estafa física, mental, né, ter todo esse controle sobre o paciente, tanto pro próprio paciente, quando tiver numa idade maior, né, que tem uma autoconsciência já, tanto quanto pra família desse paciente que vai estar sempre ali em cima e preocupada com essa qualidade de vida aí, por isso que é importante a gente sempre tá fazendo tratamento mais abrangente possível, tá? Essas doenças são, falando um pouquinho da parte genética, né, são de herança autossômica recessiva, né, os defeitos de beta-oxidação de cadeia longa, que significa que eu preciso ter um pai que carrega uma alteração no seu DNA, que ele herdou do pai ou da mãe dele, visto que todo o nosso DNA em duplicata, né, metade que vem do nosso pai, metade que vem da nossa mãe, a grosso modo falando, então, normalmente, os pais desses pacientes, ambos são portadores de uma variante, né, de uma mutação num gene que codifica uma dessas enzimas, porém, o outro lado que veio do pai ou da mãe é normal, então, ele só tem uma alteração e o outro dá conta de manter o organismo funcionando adequadamente, né, na hora de a gente ter um filho, a gente doa metade do nosso material genético, né, e aí a gente entra na probabilidade matemática das doenças genéticas, né, então, a primeira probabilidade é de ambos os pais darem o gene normal, então, o paciente não vai ser nem importador assim como os pais, né, a outra probabilidade é um é um dos pais dar o alelo normal e o outro dar o alelo alterado, então, a gente tem aqui duas chances em quatro dos filhos serem portadores assim como os pais não manifestam a doença e a última chance é de o pai e a mãe darem simultaneamente o gene com a variante pro paciente e aí ele carregar as duas simultaneamente aí sim nós vamos ter uma manifestação do quadro clínico, tá? Então, é uma chance em quatro, né, por isso que a gente fala que as doenças recessivas têm um risco de recorrência de 25%, tá? É importante frisar para as famílias que 25% é um risco altíssimo de recorrência, é uma questão que a gente sempre tem nos ambulatórios de genética por aí, né, todo, tanto aqui quanto no Brasil e no mundo todo, né, fazer com que esse dado de 25% seja concreto na cabeça dessa família que é um risco muito alto de recorrência, tá? Então, é a briga de todo geneticista, né, colocar isso aqui na cabeça da família, 25% é um risco altíssimo, é uma chance em quatro para cada gestação, e fazer o aconselhamento genético da melhor maneira possível é muito importante, tá? E a gente sempre tem que olhar também para os portadores, tá? Os portadores têm um risco de transmissão para os filhos desses portadores apenas se eles se encontrarem numa situação assim como os pais que encontrarem outro portador no mundo, né, no caso de consanguinidade esse risco aumenta, mas no caso de não consanguinidade é um risco baixo de recorrência de 3 a 5% que a gente costuma falar na genética, mas existe, a gente tem que explicar isso no aconselhamento genético, tá? Uma coisa muito importante que foi citada, né, que já foi citada pela mesa na abertura do evento que é fundamental é a questão da triagem neonatal, tá? a triagem neonatal a gente fica muito feliz de estar participando agora, né, dessa ampliação da triagem neonatal pro país, a gente gostaria que acontecesse de uma maneira mais rápida, né, nós médicos, mas a gente já, só de ver essa movimentação a gente já fica muito feliz, né, porque isso faz muita diferença em uma série de doenças genéticas e nos defeitos de beta-oxidação não é diferente, tá? A triagem neonatal, diagnóstico precoce, a gente conseguir pegar esse diagnóstico às vezes até antes da descompensação, isso faz diferença no desfecho, tá? Isso faz diferença, diminui a mortalidade, diminui a morbidade, tá? A gente não tem dados tão expressivos assim do nosso país, mas o que a gente vê ao redor do mundo, o que a gente tem de dados de literatura, é que a taxa de mortalidade cai substancialmente e a taxa de morbidade também cai substancialmente quando o diagnóstico é feito via triagem neonatal antes do paciente descompensar a primeira vez. tá? Então, é por isso que é tão importante essa triagem neonatal ampliada pra gente conseguir diminuir o índice de mortalidade das doenças raras no período neonatal, tá? Então, isso é muito importante pra a gente conseguir tratar esse paciente, manejar e que ele possa ser uma criança normal, ser um adulto normal, e ter uma família, ter uma vida normal, com o seu tratamento, obviamente, mas que ele tenha uma qualidade de vida e tenha uma vida dentro da expectativa, tá? Então, acho que o ponto mais importante, um dos pontos mais importantes pra gente falar aqui é isso, é a diferença do paciente diagnosticado antes da descompensação via triagem do que aqueles diagnosticados depois que descompensaram a primeira vez, tá? Então, até a próxima Alô? Vocês me ouvem? Consegue compartilhar a tela novamente, doutor? Consigo, acho que deu uma oscilada no sinal aqui. Voltou, né? Aí. Ótimo. Desculpa, gente. Então, como eu estava dizendo, a mortalidade nos pacientes diagnosticados via triagem neonatal foi de 7%, enquanto aqueles pacientes que foram diagnosticados só depois de começarem os sintomas clínicos, foi de 43%, tá? Então, isso mostra a importância do diagnóstico precoce, tá? E da triagem neonatal também, tá? Aqui, no gráfico aqui à esquerda, a gente vê que doenças que têm um curso menos mórbido, como VLKD e LXAD, né? Que são duas doenças que fazem parte desse grupo. Tem uma diferença significativa, né? Quando o diagnóstico é feito via newborn screening, né? Triagem neonatal. E quando é feito a partir dos sintomas, né? E a terceira doença ali, a proteína trifuncional mitocondrial, ela tem um curso basicamente letal na maioria dos casos, então não faz tanta diferença. E a CBT2 é grave também, o diagnóstico vai exibir sintoma clínico de toda maneira. Mas aquelas que não têm um curso tão mórbido, a gente consegue ter, sim, uma modificação aí da morbimortalidade de uma maneira tão muito significativa, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de como a doença funciona, tá? De uma maneira bem simples, a ideia aqui não é fazer ninguém ser um experte em via metabólica mitocondrial, né? É mais falar, mostrar onde está o defeito, tá? Então, aqui a gente vê essa área creme aqui, é a membrana da mitocôndria, né? A mitocôndria é a nossa grande cicerone aí na produção de energia para o organismo, tá? Então, a gente precisa transportar as substâncias para a mitocôndria para, sim, ela trabalhar. Com a gordura não é diferente. A gente tem que trabalhar essa gordura, né? Esse ácido graxo, transportar para dentro da mitocôndria e aí, sim, a mitocôndria vai fazer a beta-oxidação. Então, nos defeitos de beta-oxidação, a gente tem esses dois tipos de doença. Quando o defeito está no transporte, né? Que é na dificuldade do organismo em pegar o ácido graxo, a gordura, e jogar para dentro da mitocôndria para ela trabalhar. Então, se eu não tenho gordura lá dentro, eu não consigo queimar essa gordura, eu não consigo fazer essa beta-oxidação. E eu também tenho defeito da beta-oxidação propriamente dita. Eu tenho defeito de uma enzima, ela entra normalmente na minha mitocôndria, porém, eu tenho defeito de alguma enzima que faz essa retirada do carbono, né? Essa beta-oxidação. E aí, eu não tenho a produção de energia adequada, tá? São dois tipos de doenças diferentes, mas que fazem parte do mesmo grupo, tá? Então, como que a gente vai ver isso na prática? O que o paciente vai apresentar, tá? Cada uma das doenças dos defeitos de beta-oxidação de cadeia longa e adjacentes tem a sua peculiaridade, tá? Mas a ideia aqui não é passar a peculiaridade de cada defeito, mas sim fazer um panorama geral sobre os defeitos de beta-oxidação. Então, essa dificuldade de obtenção de energia pelo organismo vai ocasionar alterações nos órgãos de alta demanda energética, tá? Então, o que a gente vai ver principalmente? Coração vai sofrer, é uma situação em que a falta de energia para as fibras cardíacas contraírem e relaxarem, né? Vão fazer com que a gente tenha uma situação de uma frouxidão dessas fibras, né? E uma dilatação desse coração, que a gente chama de miocardiopatia dilatada, tá? Então, a gente pode ter também um quadro de espessamento desse coração também, né? Uma miocardiopatia hipertrófica, é uma situação que pode acompanhar essas doenças também, né? A parte muscular não cardíaca também é bastante, né? A gente vai ver aí as alterações respiratórias esqueléticas. Então, é normal a gente ter sintomas de dor muscular naqueles pacientes maiores. Fraqueza muscular, né? Por falta de energia para o músculo contrair e relaxar, né? Intolerância a exercício é muito frequente, porque quando eu demando mais daquele músculo, ele vai ter menos energia do que o normal, ele não vai conseguir fazer esse exercício, né? E quando eu chego a esse ponto do exercício, ou da infecção, ou do estresse metabólico, eu posso ter a lesão do músculo, né? Eu posso ter a morte da célula muscular. E aí eu vou ter a mioglobinúria, que é quando eu tenho a liberação dessas substâncias de dentro da célula muscular na urina, que isso pode levar a uma lesão renal aguda, né? E a rabidomiólise, que é a própria lesão muscular acontecendo. Então, isso pode ser mediado por exercício, mediado por uma simples infecção para esses pacientes. Uma gripe pode fazer uma crise de lesão muscular, de rabidomiólise, né? Que a gente chama com a mioglobinúria, que pode levar a uma insuficiência renal, tá? Então, é por isso que é tão importante a gente evitar essa descompensação através do diagnóstico precoce e tratamento, tá? Também, eu não vou ter energia de maneira geral para o funcionamento habitual do corpo, então eu vou ter quadros de hipoglicemia, né? E essa hipoglicemia, às vezes, pode ser tão importante a ponto de ter uma deprivação energética cerebral tão grande que eu posso ter convulsão, posso evoluir até mesmo a coma, dano cerebral, lesão cerebral reversível e óbito, tá? Então, são situações... A descompensação, né? A manifestação do quadro clínico dessa doença quando sai da homeostase, né? Do equilíbrio normal do corpo, é muito grave, tá? Outros sinais não tão frequentes, o paciente pode ter neuropatia periférica, né? Então, ele vai ter alteração da sensibilidade, né? Das mãos, dos pés, por exemplo. Como a gente vê, para fazer um paralelo, como a gente vê no paciente diabético, né? Que vai tendo a neuropatia diabética com o passar dos anos, a gente pode ter algo semelhante, não é igual, né? Pode ter algo semelhante nesses pacientes de beta-oxidação, né? E a alteração do fundo do olho, né? Da retina, né? Uma retinose pigmentar que eles também podem apresentar. Outros comprometimentos que a gente costuma ver, né? Alterações pulmonares, né? A produção daquela substância que mantém o alvéolo aberto, né? Que a gente chama de surfactante, é diretamente dependente da beta-oxidação. Então, se a beta-oxidação não funciona adequadamente, eu tenho uma alteração na produção do surfactante. Então, eu posso ter um quadro respiratório associado, não é tão frequente, mas acontece, né? Os rins sofrem bastante também, porque os rins são órgãos que demandam muita energia para fazer a filtração, né? E, além disso, quando a gente tem a lesão muscular na descompensação, os rins ficam totalmente sobrecarregados desse monte de substância que saiu da célula muscular, e ele tem que trabalhar. E isso pode fazer uma lesão renal aguda, né? Fazer com que o paciente faça uma insuficiência renal aguda, às vezes até o ponto de necessidade de hálise, tá? Então, são situações importantes. E até mesmo o sistema imunológico pode estar impactado, né? Então, a gente vê que quando a gente tem uma alteração imunológica, secundária à beta-oxidação, a gente faz uma bola de neve. A gente não está fome com a vontade de comer, né? Por quê? Eles não podem infectar, porque eles descompensam, né? E eles têm uma imunodeficiência. Então, quando eu tenho uma imunodeficiência, eu facilito a criança ter uma infecção, e aí aumenta o número de descompensação. Então, vira um círculo vicioso aí. Isso é importante da gente lembrar também, tá? Importante citar também que não é só na fase infantil, não é só no período neonatal, só na criança pequena, que a gente pode ter manifestação da doença, tá? Todas as doenças genéticas têm um espectro de acometimento. Então, a gente tem as formas clássicas, que é de acometimento neonatal, né? Que no caso a gente vai ver um quadro, no caso da beta-oxidação, quadro mais hepático, quadro mais de hipoglicemia, né? Tem pacientes que vão manifestar só um quadro clínico na infância, na adolescência, no período escolar ou na adolescência, que é um quadro normalmente mais cardíaco, e tem pacientes que vão descompensar, vão ter a primeira alteração importante só na fase adulta, que é um quadro mais músculo-esquelético, né? De rabidomiólise e fraqueza muscular. Isso é importante também, tá? Porque normalmente a gente tende a achar que as doenças genéticas são só de início neonatal, mas é importante também a gente saber que pode ter início em qualquer fase da vida para esse paciente maior ou até mesmo adulto não ser, entre aspas, renegado, né? E ele ficar lá sem um diagnóstico por essa premissa de que as doenças genéticas são de início sempre no período neonatal, tá? Então, isso é importante da gente saber também. Esses pacientes adultos e os adolescentes diagnosticados requerem o mesmo tratamento, requerem o mesmo cuidado para não descompensarem também, porque eles também podem ter descompensação com sequela, limitação de qualidade de vida e deslimitação de sua vida, tá? Então, essa questão da genética aí acaba sendo muito mais abrangente que apenas o paciente pediátrico, tá? Então, isso é uma coisa que tem que estar conscientizado também na população médica geral. Aqui, para a gente ter uma ideia, né? Doenças que têm uma idade de início mais precoce costumam ter um quadro mais grave, né? Uma sobrevida menor e uma frequência de sinais e sintomas mais graves, né? Então, são aquelas que é importante a gente fazer o diagnóstico via teste do pezinho, mas tem doenças também que a idade de início, a idade no início, a mediana de início dos sintomas é só lá para o segundo ano de vida, né? E, às vezes, a gente já consegue ter esse diagnóstico também na triagem neonatal, tá? Então, é importante a gente saber isso, que se a gente conseguir diagnosticar esse paciente na triagem neonatal, numa doença que ele só ia ter manifestação lá para frente, a gente consegue poupar uma série de problemas, transtornos, né? Para esse paciente e melhorar muito a qualidade de vida dele. Então, a triagem neonatal não serve só para o paciente que vai ficar gravemente enfermo no período neonatal, mas também para o paciente ao longo de toda a sua vida, porque essas doenças que têm uma manifestação mais tardia, algumas a gente já consegue fazer diagnóstico no período neonatal, que é uma coisa que a gente está começando a ver, né, mais frequentemente, né? Por exemplo, aqui no ambulatório a gente tem doenças que vão se manifestar mais tardiamente, como a doença de Fabre, a doença de Pompe, não a forma neonatal, né, mas a forma adulta e a doença de Gaucher, por exemplo, que a gente tem pacientes diagnosticados via triagem neonatal ampliada, tá? Então, eles já receberam o diagnóstico, não tem manifestação nenhuma da doença ainda, que é uma doença que corriqueiramente se manifesta mais tardiamente, e a gente já tem esse diagnóstico, já começa o rastreio e vai intervir antes de ter qualquer comprometimento, tá? Então, a triagem neonatal não serve só para o bebê, mas serve sim para o indivíduo, para a vida toda, tá? Então, aí reforço mais uma vez a importância dela para a nossa prática aqui, para o nosso manejo e para a vida dessa pessoa, tá? O diagnóstico eu vou passar mais rapidamente, né, que não é tanto o foco aqui, e depois eu vou mostrar um caso clínico de um paciente nosso para vocês entenderem como é importante o diagnóstico precoce, tá? O diagnóstico, ele requer exames mais específicos, tá? No caso da triagem neonatal expandida, né, do teste do pezinho ampliado, esse exame que a gente chama aí, a gente engloba uma série de exames, na verdade, a gente chama de perfil tandem, né, são exames de suma importância para a triagem metabólica, tá? São exames que vão falar para a gente se eu tenho alguma concentração anormal de alguma substância no meu organismo, né, alguma substância está a mais do que o esperado ou está a menos do que o esperado, e a partir daí eu vou fazer a minha investigação, tá? Na triagem neonatal ampliada, no teste do pezinho ampliado, eu vou trabalhar essa amostra e ver o que eu tenho de excedente ou de falta nesse metabolismo. Estou falando especificamente da minha área, tá? Não estou falando do teste do pezinho como um todo, mas especificamente da parte metabólica, essa parte é fundamental. Quando eu já tenho uma alteração de alguma substância, eu vou correlacionar com o que significa aquela substância, qual via metabólica está relacionada àquela substância, e a partir daí continuar a investigação para confirmar esse diagnóstico e iniciar o tratamento o mais breve possível, tá? Se, por acaso, o teste do pezinho deu essa alteração, ótimo, eu confirmo o diagnóstico, né, e começo o tratamento. Mas existem pacientes que podem ter uma forma mais atenuada da doença e aí não vão ter esse diagnóstico via triagem neonatal. E aí vão aparecer no ambulatório de pediatria, né, ou no pronto-socorro pediátrico em uma situação de descompensação. E aí como que eu vou analisar esse paciente? Como que eu vou investigar? No caso da suspeita clínica, a gente vai fazer um exame que tá lá no teste do pezinho ampliado, né, faz parte do desse do pacotão teste do pezinho ampliado que é o perfil da silcarnitina que vai ver justamente essas substâncias que fazem o transporte da, no caso aqui do que eu tô falando hoje, da gordura pra dentro e fora da mitocôndria. Quando eu tenho um resultado anormal, eu já infiro o diagnóstico e posso fazer o teste de DNA pra confirmar, né, esse diagnóstico, né, e aí ter assim estabelecido o diagnóstico da doença, né. A gente não tem hoje pelo, pelo sistema público de saúde o recurso pra fazer esse exame, esse exame não tá no SUS, né, o perfil de silcarnitinas, então a gente acaba dependendo do programa de suporte ao paciente aí das indústrias pra fazer esse exame, tá, e aí a partir daí a gente ter esse diagnóstico mais definitivo aí do paciente, tá. Aí não vou entrar em detalhes sobre os resultados do exame, que acho que não é a pauta aqui, né, mas sim falar um pouquinho do tratamento desses pacientes, tá. Então, como que eu trabalho, como que eu manejo um paciente que não tem intolerância ao jejum? Simplesmente evitando que ele fique em jejum, né. Então, o que que a gente faz? No caso específico de defeito de beta-oxidação de cadeia longa, eu vou ter que evitar que ele fique em jejum pra não usar essa via metabólica de queima de gordura tanto, né, e evitar que ele consuma as gorduras de cadeia longa que ele não consegue metabolizar, tá. Então, eu preciso sempre, né, como toda doença metabólica, eu preciso de uma equipe multidisciplinar pra tratar esse paciente, aqui não é diferente, né, como tudo que eu já falei anteriormente, toda questão social, de qualidade de vida, tudo a gente vai precisar do psicólogo, por exemplo, né, toda questão muscular a gente vai precisar do fisioterapeuta e aqui, no tratamento, a gente vai precisar do nutricionista. Então, a equipe pra manejo da doença rara sempre tem que ser uma equipe multidisciplinar, tá. Então, eu vou tratar esse paciente em conjunto com a nutricionista, na verdade, quem trata ele é a nutricionista, a gente só auxilia, né, porque o tratamento é eminentemente dietético, eu vou evitar que esse paciente fique em jejum e evitar que ele consuma gordura de cadeia longa, tá. Eu não posso também restringir totalmente o consumo de gordura do paciente, né, e eu não consigo separar os tipos de gordura dos alimentos naturais, então, um pouco de consumo de gordura ele vai ter, né, e a gente acaba complementando essa gordura através de um triglicerídeo de cadeia média, né, o TCM para esse defeito de cadeia longa, né, a gente pode utilizar ele como um coadjuvante, pode e deve utilizar ele como um coadjuvante no tratamento, tá, que daí a gente vai suplementar a necessidade de gordura daquele organismo sem dar a gordura que faz com que aquele organismo fique doente, tá, então, isso é importante a gente saiba também, tá, então, esse TCM ele vai servir como um substrato de energia para esses pacientes, né, então, a gente vai usar ele como um grande fornecedor de energia aliado à dieta com baixa quantidade de gordura de cadeia longa e fracionada, a gente nunca vai deixar o paciente de beta-oxidação ficar quatro horas, seis horas de jejum, né, o ideal é que ele tenha uma alimentação num paciente bem pequeno, num paciente pequenininho, de duas em duas horas, a depender da tolerância individual de cada paciente, tá, então, a gente vai, vai titulando a dieta a partir daí. Quando o paciente for maior, que ele tiver uma vida, né, esperamos ter uma vida normal, a gente vai adaptando a dieta ao dia-a-dia do paciente, por exemplo, se o paciente está na escola e às dez da manhã ele faz educação física, a gente tem que focar um aporte maior de energia para aquele momento da educação física, porque ele vai ter gasto energético muscular, vai ter esforço físico, e eu tenho que dar uma suplementação maior para que ele não descompense, por exemplo, tá? Então, toda dieta é individualizada e baseada na vida, no dia-a-dia daquele paciente, tá? Então, todas as situações são abordadas durante o tratamento, tá? Então, para a gente finalizar, eu vou pular aqui, não vou falar de genética, de mutação para vocês, mas eu vou falar, sim, mostrar um quadro clínico, um casinho clínico de um paciente aqui nosso, para a gente finalizar e vocês entenderem como que a gente maneja aí as crianças, tá? É um paciente do sexo masculino, ele veio para cá a primeira vez com sete meses de vida, encaminhado da hepatologia, do hepatologista, por uma questão que ele tinha uma icterícia e alteração de exames hepáticos, tá? era o primeiro filho do casal, a mãe tinha 30 anos, uma história de cirurgia bariátrica apenas, sem uma, no início da gestação sem nenhuma queixa, né? Com 24 semanas de vida, já foi notado pelo ultrassonografista que tinha uma desaceleração da velocidade de crescimento, né? Que é um dado muito importante para esse grupo de doenças, né? A gente está falando de metabolismo de energia e o feto gasta muita energia para crescer, se eu tenho um defeito na produção de energia daquele feto, é normal encontrar uma diminuição da velocidade de crescimento intrauterina, tá? Então, isso já é um sinal de uma manifestação da doença, tá? E com 28 semanas de gestação, a mãe teve um pico hipertensivo, ficou internada, tinha uma relatora de alta que falava eminência de pré-eclâmps, uma situação que nem existe, e ela recebeu alta sem mais intercorrências, tá? Paciente nasceu parte cesárea, pequeno para a idade gestacional, tá? Teve uma hipoglicemia leve que foi tratada no período neonatal, né? Isso já é outro sintoma da doença se manifestando e recebeu alta com quatro dias de vida, né? Com 15 dias de vida começaram mais sintomas de descompensação, vômitos, né? E aí foi diagnosticado como um refluxo gastroesofágico e ficou razoavelmente bem. Com cinco meses iniciou a introdução alimentar de frutas, né? E 15 dias depois que começou as frutas, a mãe notou que ele começou a vomitar bastante, ficou amarelão, teve uma icterícia, alteração da cor da urina e ficou hipoativo. Aí sim, a gente teve a primeira descompensação da doença. Com cinco meses e meio de vida, tá? Situação essa que poderia ter sido evitada caso a gente já tivesse o teste do pezinho ampliado, tá? Ficou uma semana internada em UTI pediátrica com toda essa sintomatologia, né? Tinha diversas alterações de exame, não vou entrar no mediquês aqui, mas ele tinha alterações de enzimas do fígado, né? Significando que o fígado não estava trabalhando adequadamente, estava sendo lesado, né? A glicemia de 21, né? Ele ficou em jejum de 12 horas, infelizmente, fez um destro de 21, a glicemia de ponta de dedo, né? Baixíssima. Ultrassom de abdômen já mostrava que o fígado estava um pouco maior do que o normal, sugestivo de uma infiltração de gordura. Foi para biópsia hepática, né? E aí foi visto, sim, que ele tinha alterações hepáticas sugestiva de depósito de gordura nesse fígado, né? O paciente ficou estável, foi tratado, recebeu alta, melhorado, não vou entrar no mérito da questão aqui das nuances medicamentosas, né? E veio para a gente com seis meses de vida depois de toda, com toda essa história, tá? Porque ele tinha um peso abaixo do esperado para a idade e um fígado aumentado, discretamente aumentado a três centímetros do rebordo costal, né? Exame neurológico tinha um discreto atraso de desenvolvimento, discreto não, importante atraso de desenvolvimento, né? Ele ainda não sentava, né? Então, a gente começou a investigar melhor, né? Realizamos os exames, né? Os exames específicos da investigação para o diagnóstico, né? E aí, no exame que é aquele que eu comentei para vocês, perfil de acil carnitinas, a gente viu que ele tinha um aumento de três carnitinas que transportam as gorduras de cadeia longa e fechou o diagnóstico de L-Chad, né? Deficiência de beta-oxidação de cadeia longa, tá? A gente fez o exame molecular para confirmação diagnóstica e confirmou que ele tinha realmente alteração no gene lá que codifica a enzima e estava confirmado o diagnóstico da doença, tá? O tratamento, então, a gente entrou com a dieta específica, né? Com a restrição das gorduras de cadeia longa e com o uso do TCM, né? Para tratamento dele e ele teve algumas internações, chegou a ter mesmo com o tratamento, ele teve algumas internações por quadros infecciosos, né? Mas o tratamento evitou que aquela descompensação fosse uma descompensação mais grave que o limitasse, que o sequelasse ou que fosse letal, tá? Então, essa é a importância aí do tratamento, né? Ele conseguiu recuperar de todas as infecções, né? Fez tratamento certinho, conseguimos fazer a vacinação dele, né? Conseguimos fazer com que ele tivesse, passasse esse período da primeira infância aí sem uma sequela neurológica, né? E hoje ele segue bem, segue o tratamento específico, segue aí com desenvolvimento neuropsicomotor normal, graças ao tratamento adequado, né? E o diagnóstico antes que fosse tarde demais, tá? Esse é o nosso paciente aqui, né? Coincidentemente ou não, ele é natural de navegante, Santa Catarina, mas hoje ele mora aqui em São Paulo, né? E hoje ele tá aqui em São Paulo, ele mudou pra São Paulo já de pequenininho e começou a tratar aqui porque ele mudou pra São Paulo, tá? Então, tá bem, cognitivo normal na escola, graças ao tratamento precoce, ele vai ter uma vida normal, tá? Esse é o que eu queria deixar de mensagem aí pra vocês. Muito obrigado obrigado a todos pela audiência. Nós que agradecemos, doutor Marco, por sua participação aqui no nono fórum sobre doenças raras. Muito bem, senhoras e senhores, neste momento vamos fazer uma pausa, 15 minutinhos, tem um café maravilhoso servido aqui na entrada do plenarinho, fiquem à vontade. Retornamos em 15 minutos.